Agora a gente vai plantar. Tem um tio que vai fazer aqui, que ele é especialista. Tem duas, né, tio? Eu trouxe uma. Olha o estado de planta que precisa replantar. Essa veio da casa da minha mãe, agora. É um sapatinho que sobrou lá, que eu não vi, que eu peguei todos. Estava no meio de um jardim lá. E ela falou, Gisele, está ficando ruim. Está em péssimo estado, mas numa boa plantora ela vai. Começa com essa, tio. Com essa vai para a tua. Puxa as pedras para o lado, para o pessoal poder ver. Eu vou falando o que ele está fazendo. Fala. Ele vai tirar do vaso. Põe o microfone na boca dele, Gisele. Põe o microfone na boca dele. A planta, muitas vezes, está presa. Até as raízes saindo por baixo, ela segura muito o vaso. Às vezes, a gente tem até obrigado a cortar o vaso e não utilizar. Às vezes, não consegue tirar a planta. Por facilidade. Vou fazer a sujeira aqui. A casa é dele, né? Eu passo uma faquinha na volta. Também dá, né, tio? Estava na hora, né, tio? A senhora. Está muito enraizado. Aqui já passou um pouco da época de divisão. Agora, se quer dividir a planta, em geral tem que esforçar toda a terra primeiro das raízes. Até às vezes eu passo na água, para não desabolecer, né? geralmente tem muita raiz também que não tem mais utilidade, né? Que estão em gafolho, secas. Aqui ainda estão verdes. Mas a gente desfiando as raízes, aí depois consegue separar, né? É que eu peguei a minha. É mais fácil. Você quer pegar a minha? Daqui já passa. Não, não, mas vamos, vamos, não. Tem que enfrentar. Dá para dar duas duas aí. Uh! Dá? Dá duas, dá mais. Tá, e a gente só tem essa. É. Então. Isso aqui é um CD, né? Ah! Pelo jeito é CD. É. Gina, sempre dois meses após a floração seria o indicado, você falou, Luque, para poder fazer esse processo. Sempre uns dois meses após a floração, seria isso? Sim, né? A gente, a gente geralmente sente aonde que está a emenda mais frágil para dividir, né? Então, puxando, geralmente ela, depois, engancha uma da outra. Não, aí vai cair o problema e vai cair o outro lado. Não, mas ela... Não, mas ela... É, como às vezes com um pouco de água ela fica mais macia, né? Mas não tem problema. Ela geralmente... Por que ele não está cortando? Por que ele não está cortando? Fazendo isso, ele está tentando puxar a raiz que aguenta mais, ela vai sair junto e aí vai preservar uma raiz inteira ou outra. E se você cortar, você vai cortar todas. Ele corta às vezes um lugar um pouco errado e sai uma muda sem raiz aí. E ela enraiza também. Daqui a pouco eu vou explicar como é que vai enraizar uma muda sem raiz. Mas... O primeiro passo é dividir ela aonde estiver fácil, mas talvez aqui ela já está... já está meio solta, né? Porque onde ela está solta é bom para puxar. Tá? Dá trabalho. Às vezes ela está dividida já por si, dentro do vaso, desligada uma da outra. É só as raízes que estão... A briga aí, hein? É. E aquela parte que você falou de tomar cuidado com a raiz, a fragilidade, aí foi embora. Não, essa daqui é uma planta... A gente não está, assim, tomando aquele cuidado com a raiz, porque ela é uma planta fácil. Tá? É essa daqui. Tá? É uma cdm. Então, ela é uma planta que realmente é boa para jardim, para um monte de coisa. Não é uma outra que vai ter que tomar mais cuidado. Agora, depende da finalidade do arquidópolis. Se ele quer fazer torceira e tal, não divide demais, deixa a muda inteira. Agora, se for, por exemplo, a Márcia que quer vender, ela faria dez mudas aqui de uma vez. Mas pode se dividir ainda mais, né? Geralmente, ela vai sentir um pouco mais também, mas... Deixa junto, é? É, deixa assim? Deixa, deixa. Pequenininho. Tem três já. Tá bom. Tem três. Tira as folhas secas, né? Que a gente tem. Se tiver raiz morta também, pega a pedourinha, corta, que não é assim, né? Geralmente, puxando o que está morto, sai com uma certa facilidade, né? Tira, tem um lugar para passar uma água? Eu gosto de fazer. Pode ter. Posso tirar esse daqui um pouquinho? Oi. Ó, uma coisa que eu fazia era... Fácil. É pegar um esguicho e... Um esguicho. Aí você... Tira mais, se tiver algum bichinho, alguma coisa, é o momento que você está ajudando mais. Eu tenho... Feito assim com... A gente tem limo também, verde, que está... O muco, né? Então a gente pode lavar aqui as raízes com a escova de dente. As raízes sempre bem limpinhas, é melhor porque tira todas as bactérias, eventuais, fungos, né? Então deixa ela bem limpinha. Acho que o pessoal não viu do fundo a escova de dente. A escova de dente. É, eu te dava a plana de usar a escova de dente. As raízes que saem por si, é porque não tem mais utilidade, né? Então não há razão de plantar junto no vaso com raízes velhas ou pôde. Então a gente sempre puxando, sempre o que está preso e o que não está preso. Está vendo? Também quando não tem mais... Só tem um fiozinho fino, é raiz morta já, né? Então essas podem tirar. Mas... O negócio é raiz não é tão crítico. Porque ela, sendo a medibola, logo, logo ela forma novas raízes, né? Agora tirar essas folhas secas todas, às vezes não sai com a mão, pega a tesourinha, corta, né? Mas é uma muda... Assim que... Provavelmente já floresce a hora que vem e dá novas flores. Agora pode-se dividir cada fascículo para fazer produção. Aí já é outro sistema, mas aí devora dois, três anos para dar flores. Não, eu acho que esse bar estaria bom para uma muda dessa. É mais ou menos proporcional. Então... Aí o... Vai por aqui? É pedra? É tão grande, né? A pedra aí não... É carco de vaso, pode ser. E aí, gente, a gente vai deixar isso para vocês levarem para casa quando eu sortear. Lavar. Aí tem que pegar um substrato, quem não tem, tá? E plantar, igual a gente está fazendo aqui. Tá bom? Vão aprender. A gente sorteia essas daqui. Vai quebra a pedra ou a praga, né? Quebra a pedra ou a praga? Ela nasce em tudo quanto é vaso de orquídea. Isso aí eu tremo. Tem que cuidar para não tomar conta do vaso. Porque senão eles que comem o que tem no substrato, não a orquídea, né? Vamos ver se está ok. Não tem que chamar, né? É, está... O senhor tem outro aqui? Sorteira? Quer pôr em outro? É que esse daí estava lá, né? Era dele. O tio estava falando que essa dava até para estar em óbvia, tá? Que ela dá para olhar aqui, né? Mas os outros furinhos estão bons. Podia ser um bando desse furinho aqui, né? Obrigada, Matheus. Agora ele resolveu ir lá sozinho de novo. Obrigada. Dá para tapar todos, né? Mas é legal deixar. Toda orquídea, toda planta, quando você planta, se ela fica balançando, não está firme, a raiz não se fixa. E isso faz com que ela sofra. Ela pode ir, mas vai demorar mais. Então, é bom fixar. Está vendo aqui? Você prende com o que? Eu vou te mostrar. Essa aqui tem. Eu pus o musgo embaixo para machucar a raiz. Essa daqui é do meu pai. É do coração da gente. Esse vaso aqui, não tem furos muito grandes, então pode-se usar brita direto. Agora, quando... Mas quem não tiver brita, só vem o caco de vaso, o caco de telha, faz o mesmo efeito. Só para eu ter uma pergunta, ela vai também em árvores, também? Não é indicado no caso dela. Como ela é fragmipédio, o que vai nela? Foi um pouco de terra. Foi um pouco de terra. E a terra, depois vocês vêm olhar que tipo de terra é. Ela é bem fofinha, tá? Não, essa é do tio, que é daqui no meio da mata. Que não existe mais. Nem a mata existe mais. Está antiga a dele já. A mata já está muito... Agora ajeita bem as raízes, né? Pode girar um pouco para ela... Entrando. Para entrar. Ele falou que pode girar um pouco que ela vai entrando. E também usar sempre vasos não muito grandes demais. Porque tem pessoas que pensam que um vaso grande depois é uma plantinha desse tabu e ela vai crescer. em geral é o contrário, né? Ela fica com muito encharcada ou com muita terra e não... Então tudo tem uma certa proporção. É preferível dar um vaso um pouco mais apertado e replantar cada dois anos, três anos do que por não querer pôr num vaso para nunca mais me mexer. Isso não funciona, né? Eu vou segurar com as cores. Eu vou segurar aqui. Espera aí. Segura, o senhor vai jogando? É? Você está acostumado, né? Eles estão acostumados a fazer sozinhos. Eu vou meter a mão. É saudável pôr a mão na terra. E aquilo? Não vai misturar não, né? Não, assim não. Aqui é um fraco no pé de bom. Esse assim vai só terra. Esse planta no meio do vaso, né, gente? Porque ela vai espalhando. Ela não é... Também não precisa apertar muito. É só dar uma açucadinha assim para a terra acertar. Sim, sim. No meio do vaso. Ó, o tio colocou só a terra. Eu já misturo aquela outra coisa. Por quê? Porque a terra que a gente encontra não vai ser essa terra que ele tem. Então mistura areia, mistura carvão, mistura folha, porque aí vai chegando perto desse tipo de terra. Ela tem que ser muito fofa. Se encontrar a terra chamada florestrato, ela é feita em tatuí. Eu comercializava essa terra aqui. Agora eu não tenho mais mandado ver porque eles só fornecem quantidades grandes. Mas nas floriculturas talvez acham. É um saco de 20 litros, mais ou menos. Chama florestrato. Existe terra preta que não serve que é fininha para cobrir gramados. E o florestrato ele é mais grosso. É o ideal. Funciona bem para... Eu fiz o teste e deu bom resultado, né? Eu prefiro a minha aqui, mas em todo caso... É, mas aí se misturar com areia, com tudo, também vai dar certo, né? Não tem problema. E esse substrato? Esse substrato ele vai pegar para a próxima, né? Agora... Não vai pegar uma da tua? Você queria fazer uma? Essa daqui eu vou sortear. Não tem uma páfio? Essa aqui já é páfio. Essa é linda. Essa aqui já é páfio que vai esse substrato. Quer fazer com uma dessa? Hã? Não. Quer fazer um... Um dessa? É. Essa quem é, tio? Essa lá que chama capa blanca? É um... Capa blanca. É muito bonita a sorte. É, Gi. Só uma pergunta. A hora que ele cobriu de terra até onde? Na raiz? Ele vai cobrir que nem uma planta. Nem uma planta. É, cobre a raiz mesmo. E aí... Então, ele não aperta muito. Só dá uma... Uma sentadinha, a gente põe um pouco de terra. O meu pai, ele passava uma coisa para ela não ficar balançando. E não pode enterrar muito. Não enterrar demais. Respeitar mais ou menos a altura que ela estava antes também. Um pouquinho a coisa. E talvez depois de umas semanas até ela sentou mais, aí pode pôr mais um pouco em volta. E as raízes estão vindo da terra? Tem que cobrir. Cobrir as raízes, mas não enfiar a parte verde da planta dentro da terra. Já tem plantado chão no chão? Oi? Já tem plantado chão no chão? Tenho. Em uma jardineira. Tá? É só você ouve chão ao mesmo substrato? Eu misturei a raiz e tudo mais porque a gente não tem isso de terra. Não existe. Até pode ser que o CDN vá só numa terra mais simples, mas eu misturo com tudo aqui. Aham. Tá? Bom, essa planta aqui vamos fazer, vamos dizer, tá vendo? O substrato sai melhor, né? De ser igual aí. Mas pode ver que ele já já está mais ou menos gasto. Essa planta... já tem que estar plantada há uns seis anos mais ou menos nesse substrato, né? Então, é a mesma coisa também. Aperta um pouco, tirando... Né? Tá vendo? Essa está dividida por si, praticamente. Espera pra pensar, tio. Oi? Todas as mudas da produção que são feitas assim por divisão. Todas as suas mudas foram feitas por divisão, tio? Aqui? É por divisão. Sim. Por semente, ninguém conhece bem a... Olha, eu replantei... Essa planta foi plantada a última vez em 2008. Nove anos que o mesmo substrato. os barcos da etiqueta quando replantam. Quando... Quando... Não, 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 não. Você vai na Bahia, não vai pra fora, não chega a ver. Ah, não. Deixa um pacífico, um pacífico, deixa um pacífico. Essa aqui é uma espécie que se divide facilmente, né? Tem plantas que estão mais... mais teimodos, mas isso aqui... Essa aqui está presa, uma na outra, bom. Essas aí já estavam todas dentro do vaso. Eu já deixaria essas duas, juntas, com certeza. Ele é cultivador, né? Ela vai se soltar no ponto mais fraco dela, ela se solta uma da outra. Aí planta... Agora, se quiser formar toceiras, então o negócio é... Se tiver plantas todas, pode ou deixar, se quiser formar um vaso grande, então não divide, né? Mas... Se é pra produção, pra venda, aí tem que... pode dividir, e geralmente um, dois, vezes, muita flor. Não deve dividir quando está postando flor, pois assim não é muito bom. Então, essa planta, ela floresce mais ou menos chameiro que ferreiro. Dá só um pouquinho. O tio estava falando que esperar uns dois meses... Dois, três meses. Dois, três meses depois que deu flor, e aí vai fazer a divisão, né? Não fazer a divisão com a flor. Então, aí... Como diz, depois, pra plantar, pode só limpar, não há necessidade, depois que eu trato de lavar. A não ser quando, às vezes, ela forma um limo. Eu trouxe... Eu trouxe a planta, talvez, aqui ela forma um tipo de limo, um musgo, e volta. Inclusive, quando não for replantar, isso aqui é interessante tirar fora. Tira essa camada de cima pra livrar ela do bolo. Ele tá tirando aquele musguinho? Sim, tirando o musguinho. Não. E aquilo tá pra ter a raiz. O vaso ainda é suficiente pra ela, não há razão de replantar, né? Então, mas ela... O musgo tava invadindo muito a flor. Então, pode tirar com uma escovinha de dentro em volta dela. limpa ela bem até subir todo o verde do musgo, né? Aí joga fora essa parte de cima. Ela fica livre do musgo e aí se completa com o substrato de novo. Aí ela vai desenvolver melhor. Vocês veem que ele nunca espreme. e não soca. É fofinho, né? Isso aqui, tio. Tem uma aqui. Seu Bahérico, tem alguma experiência se a flor desenvolve melhor com a toceira ou ela individual ou isso não vai interferir em nada? Por exemplo, essa planta aqui, ela vai demorar uns dois anos pra dar flor, pelo menos. agora uma que já está mais ou menos formada, já tem outros brotos, ela pode já florescer ano que vem. Agora, pequena assim, normalmente, tem que desenvolver mais. E se deixar a toceira, vai dar mais. Diversas flores ao mesmo tempo, né? Fica mais bonita, dá um pouquinho. Então, como digo... Pra um colecionador seria melhor deixar fazer a toceira? O cara que quer colecionar só eu acho que... Eu gosto de toceira, a surrida. Só pega, imagina. Imagina. Só pega o meu café. Não, nesse caso. Já está na hora de retornar. Depende de que ponto parte, né? Está muito presa no mar. O inseto ou o inseto é muito preso. Não, Não. 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 Agora você pode juntar... Só... Ele estava explicando ali para o pessoal. Sim. Só que ele falou isso. Não. Que cara ali? Só velho. Pode também. É. Você vai ter... Pode fazer um barco com diversas... Especies de... Especial. Só velho. Explica a torceira que o senhor falou. A torceira que o senhor falou. A torceira que o senhor falou. O microfone. Que o pessoal não ouviu. O senhor explicou, Dato. A torceira que não deu para ouvir. A torceira que o senhor falou. A torceira que o senhor falou. essa branca. Ela não é época agora. Mas, de repente, uma no meio e deu a flor. Ninguém sabe porquê, mas deu a flor. A torceira que o senhor falou. O broto, quando sai sem a raiz. 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 É bem úmido aquilo. E só encosta a planta. Não chega a enterrar dentro do broto. Só encosta ela para ficar em cima do substrato. Tem que escorar ela com alguma forma. E deixar. Aí, de repente, ela vai criando raiz novas. Aí, depois, pode passar no vaso. E rezar. Se ele fizer isso, 90%. Para nós, é 10%. Tem uma folha amarela aqui. Essa folha não tem mais utilidade para a planta. Então, o que faz? Ela vai ficar fora. Então, aqui, vamos ver. Esse vaso é mais ou menos proporcional para essa planta. Então, eu costumo usar essa pedra branca. Ela regula um pouco o pH. Ela deixa mais alcalina. Embora esse substrato, ele tem um pH de 6,5 mais ou menos. É suportável para a planta. Então, põe no fundo um pouco de pedra. Depois, um pouquinho de... Não. É preferencial colocar essa. Mas pode ser a outra, porque ele falou que aqui o pH já está bom também. Inclusive, esse substrato que eu tenho à venda, ele já está adubado. Com um adubo 20, 20, 20. Então, pode deixar dois, três meses sem adubá-lo. Eu adubo muito pouco. Porque eu tenho uma vantagem. Eu uso água só de chuva para regar. E a água de chuva contém muito mais micronutrientes do que uma água de torneira, de água da Sabesp. Inclusive, a água da Sabesp não é muito boa, porque o certo seria deixar dentro de um tonel, quatro, cinco dias para o cloro evaporar. Aí, depois, pode usar. A água com cloro é prejudicial para as plantas. E a água de chuva é o ideal. Eu capto a água de chuva aqui dos telhados. Eu tenho mais ou menos 200 mil litros armazenados de água de chuva. Então, eu adubo as minhas orquídeas três, quatro vezes por ano. Não mais do que isso. E é o suficiente. As plantas são vigorosas, né? Mas é dividido um pouco a parte da água da chuva, né? Se fosse água comum, talvez teria que adubar mais vezes. O senhor sabe o pH da água da Sabesp? O pH da água da Sabesp. pH da água da Sabesp. 6,5 por aí, né? Não, ácido. É 6,5. Não, é mais. 8 é o alcalino. Então, mas esse daqui tem quanto? Esse é quase neutro, né? É quase neutro, mas ainda é ácido. Um pouquinho ácido. Um pouquinho tem que ter, né? Então, a água que nós tomamos é ácido, tá? A gente tem que ser alcalinizado, sim. Eu não tenho água da Sabesp. Aqueles lá só tem o poço e água de chuva, né? A gente, hoje em dia, tá chegando à conclusão que na alimentação faz falta, né? Pra gente tirar um pouco desse pH ácido também, né? Eu tento até tomar banho com a água da Sabesp. Não gosto. Nós temos aqui três poços que abastecem a chácara, né? É água analisada, pura. Então, eu não quero nem saber de Sabesp. Na verdade, eu não sei o pH que eles colocam, né? Mas tem outros ingredientes, né? O cloro, é absurdo. Não tem dia que a água sai branca da tueira, né? Não. Isso prejudica tanto a planta como o organismo, eu acho. Então, é isso. Põe um pouquinho de... Quanto que a gente substrata em cima das pedras? Depois ajeita as raízes também? Tchau. 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 Pessoal, vem. E aí? Nunca socar muito o substrato, certo? Deixar sempre meio soltinho. Meu pai aprendia, depois da planta, ou com o fiozinho amarrado, ou com aqueles palitos. O senhor deixa solto ou acha que tudo bem? Não, sapatinho? A raízes tá boa porque ela fica em pé sozinha, né? Quando tá sem raízes, às vezes a gente é obrigado a pôr mais sapinho amarrar ela pra ela não ficar fechendo, né? Mas, normalmente, quando tem raízes boas, já segura o suficiente pra planta não balançar, né? Tá feito já. Um Frague e um Pápio, gente. Pronto? Obrigada, tio. Pronto. Agora vai fazer o sorteio. Tá cheio de sapatinho, né? Oi? Ali, ó. Tá cheio de sapatinho. Vou pôr pra sorteio. As outras que eles vão... É tudo que posso pôr, né? Você vai pôr também? É isso aí. Só prendendo aqui. Agora não me certeio. É papel só. É, eu pego o meu. Pegou um só? É. Não, não tô olhando nem tá olhando. Pegou um só? É, pega o meu. É, pega o meu. Tá. Essa pessoa aqui ia ganhar com o número. Sempre ganha. Calma aí o número. Não vai eliminar. Número 13. 13. Número 13. É Petite. Cidinha ganhou. 3? Vê se aí é 13. 13. 13. Cidinha. Tuan Edson. São Edson. É seu número? Não. O número que você queria, é 13. Cidinha. É, ela sou que eu. Parabéns, nada. Tinha. É, ela sou que eu. Eu não fico feliz em não ter sido sorteado, ainda tem duas chileirianas daquela ali, só me procurar. Agora é o sorteio das outras. Ah, tem que levar a caixinha para lá. Deixa eu soltar os números aqui. O negócio é o seguinte, eu trouxe uma caixinha com sementes, são sementes de vários tipos de plantas, inclusive algumas hortaliças, algumas árvores, e a caixinha está ali em cima daquela mesa ali atrás. Mas, é só ir lá e escolher pegar, não precisa pagar, é só pegar e levar. Então dá uma nota lá. Oi. Isso, essa caixinha amarela. É só pegar, escolher a semente e levar. Não precisa pagar nada. É muito bom visitar várias hortidades. Maria Aparecida da Silva, é Cidinha? Ou não? A Maria Aparecida aqui, ó. A muda de Cataleia Corbesi. Agora vamos pegar essa aqui que é o Carlos Seixas do Samuda. Essas mundinhas que estão no vasinho pequeno, quem ganhar, guarda ela, deixa ela crescer. Quando der flor, pergunte ao Carlos Seixas que ele vai dar uma listagem de qual é cada uma. Carlos Valdeira, um pouquinho. Beleza. Olha o sorteado aí, ó. Só alegria. Quando der flor, você procura o Carlos Seixas que ele vai dar uma listagem. Ah, eu vou lá pegar sim. Essa outra aqui agora. É verdade. Eu vou sortear de novo. Eu não tenho mais lugar. Aí, ó, ganhei uma bonita. Só pegar aqui e ganhar uma bonita do João aqui, ó. Cidinha. Cidinha tá pé quente hoje. Agora... E é isso aí, mano, sabe? É isso aí, mano, sabe? É isso aí, mano, sabe? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Agora essa lula e briga, Gisele trouxe, imensa, tem duas. Então, quem não pode se puxar da primeira para desenhar das lulas? Quem é? Cris. É isso aí. E é isso aí. Vocês, além de vir aqui, aprender, sempre no final tem que... Agora outra cordeira. Mas hoje quase 30 mudas. Todo mundo ganha... Janel. Janel. Aqui, parabéns. Agora vamos pegar outra gigante aqui. Outra Renata. Vamos ver quem vai ser sorteado. Os próprios participantes mesmo. Só que agora eu deixo por último. Sortear, então. É. Isso. Ela vai subindo. Ela tem a tendência a subir. Não, isso é Marbelada. Você não pode ser só sorteado. Mateus. Parabéns. É Marmelada. Eu achei que é Marmelada. Tô brincando. Vamos lá. Agora essa outra com o cor aqui. Antipenúltima. Tem muito pagasinho. Antipenúltima. João. Olha o João! Não foi hoje, hein? Não foi hoje. Essa outra aqui que é... Não. Antipenúltima. João tá acostumada. Mas não é. O que importa é o valor aí. Não é o tamanho. E agora a última muda. Como eu falei, infelizmente, não tem pra todo mundo. Porque o pessoal tem que trazer mudas pra poder fazer sorteio sempre. É a última mudinha a ser sorteada. Eu vira. No final aqui vai ter que ser sorteado. Pessoal, a Cleide fez aqui uma experiência com o CDN. E ela plantou em pedra. Tá? Pedra brita. E parece que tem uns furinhos. Aqui essa é mitroponia. Você fez com furinho tudo? Tá. E tá dando certo. Tem brotinho. Tá? Essa é mitroponia. Tá bom? É a aula do Flávio e da Cris. Tá bom? Agora vai ser os sapatinhos? Os meus vão pra casa. Vocês daqui vão pra casa.